Alô, alô, confirma, Tóquio, 100 medalhas, 99, 100 medalhas, 100 medalhas então, tá confirmado, 100 medalhas pro Brasil. EBC em Tóquio, 3, 2, 1, valendo! Salve, salve galera, beleza? Marca histórica pro Brasil, hein? Alcançamos 100 medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos. A centésima medalha veio depois que o Yeltsin Jax, que já havia ganhado uma medalha de ouro nos 5 mil metros, ganhou mais uma em outra competição, dessa vez nos 1.500 metros. Ele não só entrou pra história como responsável por ajudar o Brasil a alcançar essa marca, como também bateu o recorte da modalidade. Ele correu 1.500 metros, 1,5 km em 3 minutos e 57 segundos. Tava com pressa, cara, hein? E olha, o que é mais legal é que o Brasil já até superou a marca de 100 medalhas de ouro, viu? A Carol Santiago, da natação, venceu os 100 metros livres e garantiu a segunda medalha de ouro dela lá em Tóquio. Não satisfeita, ela ainda ajudou o time da natação de revezamento a conseguir a medalha de prata nos 4 por 100 metros. A Carol, que tem uma alteração congênita na retina, praticava natação convencional até 2018, quando decidiu migrar para o esporte paralímpico. Se adaptou tão bem que até o recorde mundial dos 50 metros ela conseguiu bater. Aliás, quebrar recordes é com ela mesmo, hein? A Carol é a primeira brasileira a conseguir duas medalhas de ouro numa única edição dos Jogos Paralímpicos. A natação e o atletismo são até agora as modalidades mais fortes do Brasil em Tóquio. Juntas, elas somam 12 medalhas de ouro. O Brasil segue firme entre os 10 primeiros no ranking de medalhas lá em Tóquio. Eu não vou nem arriscar a falar a posição exata aqui, porque enquanto a gente está gravando, alguém pode estar ganhando mais uma medalha nesse exato momento lá em Tóquio. E olha, eu não estou exagerando não, viu? O Brasil ainda deve ganhar mais medalhas até o final dessa edição dos Jogos Paralímpicos. Aliás, é o que tem feito o Brasil até agora, né? Que sucesso, hein, rapaz? Aliás, como é que é sucesso em japonês? Então é bom ficar ligado na TV Brasil acompanhando os Jogos ao Vivo. Dá um like no vídeo para dar uma força para a gente, claro. E se inscreve aqui no canal, além de ativar as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e dá um pulo lá no nosso site. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Valeu e até a próxima!